Na hora de comprar suplementos alimentares é preciso atenção. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é quem autoriza e fiscaliza a quantidade mínima ou máxima permitida de cada substância. Tudo precisa estar à vista do consumidor nos rótulos de cada produto. Um reforço para conseguir mais energia e repor vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Os suplementos alimentares estão no dia a dia de muitos brasileiros. Eles funcionam como um complemento alimentação para qualquer faixa etária. A suplementação é muito importante na nossa dieta, porque é muito difícil só com alimentos você conseguir todos os nutrientes que você precisa para viver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou a lista de ingredientes autorizados nos suplementos, além de dosagens mínimas e máximas permitidas. Os limites mínimos são importantes porque eles fornecem uma quantidade mínima, um aporte mínimo para o consumidor, e o limite máximo é o limite de segurança. Aquele constituinte pode ser consumido até aquele nível sem trazer nenhuma preocupação à saúde dos consumidores. A Anvisa também regula as informações dos rótulos dos suplementos para ajudar o consumidor na hora de escolher o que comprar. É fundamental que esses suplementos tragam no seu rótulo todas as informações que o consumidor precisa. Então precisa estar lá se tem glúten, porque ele pode ter alergia a glúten, se tem lactose, porque essa pessoa pode ter uma intolerância à lactose, se tem cafeína, a quantidade de cafeína. E antes de recorrer às pílulas, fique atento. É importante que ele procure um profissional de saúde, um nutrólogo, um nutricionista, um endocrinologista, para que possa tomar o suplemento de acordo com a sua necessidade. Sem desidratação, sem sobrecarga no nosso rim, no nosso fígado, no nosso coração, que é o mais importante. No site da Anvisa, é possível acessar detalhes sobre as substâncias permitidas na composição dos suplementos e os limites mínimos e máximos.